Mano, na moral, faz muito tempo que a gente não tira um tempo assim pra gente Ó a bola, tá esperando o nóia, ó Ó a bola Tá bom demais, mô? É a Ternelzinha aqui Será que ela era quando ela veio novinha ali? Ela era bonitinha? Ô, cala a boca, né? Nossa, é o Blackpia É, o Blackpia E isso daí foi por causa... Isso daí Trabou o disco Isso aqui foi por causa... Isso aqui foi por causa... Isso aqui foi por causa... Isso aqui, o Vini Foi por causa que eu tentei Nossa, de novo Por causa dessa A gente tem que concordar, mano Você não parava Mano, você passou na farmácia, comprou dois salgadinhos Não, e o pior? No espinho na bunda Olha esse o espinho na bunda do vídeo Nossa, velho Mano, você não parava, você comprou dois salgadinhos e ficou o filme inteiro fazendo barulho de salgadinho, mano. E o pior, esse que é o que? Não, e a gente que teve que voltar no carro com você, você nem imagina, ainda bem que a gente tá com o vidro aberto, viu? O que é? Prefiro nem comentar. O pior é quando a gente colocou o primeiro salgadinho. A gente fez ruim. Mas, rapaziada, deixa eu falar um negócio com vocês. Não sei como levar a sério, mano. É que eu já tava de saída mesmo, mas obrigado por me acompanhar até aqui, gente. Vocês são uns ótimos amigos. Sou o que me faltava. E a gente não vai aí. E quem toma pra dormir aí hoje? Eu! Quem vai dormir na bola dos galéros pra dormir no chão? Eu! É, mas é que eu tô com uns B.O. meio interno, pata, complicado. Relaxa, nego, tudo que... Isso aí, meu roido, saltou. B.O. interno. Olha a tuberculose, hein? Cala a boca, gente. É uma coisa mais séria. Eu posso falar o que que tá acontecendo? Pode, fala. É que... Mano, por mais que eu ame vocês... Eu tô com um solo. Que rolo? Ajuda a resolver. Já sei. Pega e tira o rolo de lá. Ah, já sei. É rolo de cortina, Tom. Mas olha, rapaziada. Qual foi? Tô ficando com dois minutos. Você é louco, velho? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E aí? Vamos subir pra cabeça. É, vai. Tá, pai, que ele vai te... O tanto de quarto que tem aí, não quer deixar lá. De verdade, eu sei quem são. Então, o que que vocês querem fazer? Sei lá, né? A gente faz sempre junto. Conversar, resenhar. Nada, falar da... Das fofocas. Das fofocas. Isso. Não, é a sofoca. O botão de viagem tá com bronze no corpo. Eu tô com bronzinho, né? Não é você, não, né? Que eu tô falando. Quem que é? Quem que é? Nossa... O que que você tá falando, menino? Não. Quem que é? E aí? Bora fazer o quê? Mesma resenha entre sempre. Mesma resenha entre sempre. Já sei lá embaixo, que é a melhor parte da casa. Comida! Ó, a avó faz uma sumida boa, né? Ô, é nervoso? Bora. Vocês têm certeza, vocês querem ir? É que... Certeza não, tem absoluta. É que... Tem pipoquinha, nego? Deixa eu... Deixa ele um zãozinho com o meu queijo. Peraí, peraí, peraí. Sai, sai, sai. Oxe, ele é meio complicado com vocês. É corrida. É... Corrida, né? É corrida, sai. Vai, 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 vai. É corrida. Boa noite. Nossa, esse pinche é raivoso de novo. Mais banana, sério, a churra, é? Fazer dela. Que caralho não é o cara ali que nós encontrou uma vez lá no McDonald's? Tava eu, você e tal. E o Vandinho, ele roubando a geladeira. É, então. Nem vou. É... Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, rapaz. Latta aí, você e o bolinho de queijo vem aqui. Ô, bolinho de queijo. Ah... O que que você tá vindo pra cá, Juan? Esse comédio, né? Não, gente, cês tão se precipitando muito. Essa banana é de comer, não é de chupar, não? É? José. Gente, presta atenção. Eu não tô entendendo que briga é essa que cês tão... Tá ligado? O senhor quebrada não é muita tua cara. Será que eu faço? É pulando meu chão. Gente, gente. Eu faço, eu não vi a cara a vida inteira. Cara com banana nenhuma. Rapaziada, cala a boca, presencial, nem tudo se resolve. Tá sol aqui dentro? Nem tudo se resolve na briga, em... Essas coisas. Ai, vai que pagar que tá doendo esse bordeiro na baiana. É, complicado. É, foi mal, eles não sabiam que cês tavam aqui. Olha o seguinte, irmão. Você não falou pra eles que nós tivéssemos aqui? Eu ia falar. Você ia, mas não falou. Não. Então cê vai pegar e vamos conversar lá em cima. Ó, lá. Ih, uuuh. Machado, 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 machado. Ah, mata. Agora mata. Vini. Olha o passarinho. Aí, rapaziada, vocês falaram, mano, tubarão na voz. O bagulho é o seguinte. Ai, meu Deus. Irmão, meu irmão. Tá cortando minhas palavras. O bagulho é o seguinte. A gente chegou aqui na maior humildade, certo? Então é respeito pra ser respeitado, deu-me lá? Não fechou, né? Não dá o pau de quem? Rapaziada, relaxa. Irmão, se você não der um jeito desses teus amigos, vai dar. Vai dar. Tá bom, vai dar um jeito. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Rapaziada, segura aí. Vai. Tenta cooperar, ajudar um pouco. Só os playboys de contorginho, filha. Licença. Esses não querem ser senhores. Tá bom, não é quebrada não, senhor. Não é quebrada não. Não é quebrada não, senhor. Não é quebrada não. Seus playboys, pô. Deixa quieto, deixa quieto. Relaxa, relaxa. Eles são assim mesmo, vai. Tá aí, irmão, não vai comer nada não? Daqui a pouco. Vamos. É, teus amigos playboys vão comer primeiro que nós. Não, calma. E outra, eles são meus amigos. Também não fala assim não. Tá bom? É. Rapaziada, é conversa e eu vi ele. É, por que o leitãozinho tá aí? Você não viu? Isso aí é um leitão de alicate. Dentão de alicate. Dente de sabre. Vai, vem que cê tá bom. Tem que ter o dente de sabre dali. Só um. Poucas ideias pra esses manos, tá ligado? Dá atenção. O mole é louco, mano. Deixa eu acender a luz aqui. Olha aqui, irmão. Desse jeito não vai dar as anelas. Eu sei, mano, mas também, tecnicamente, não é culpa 100% minha. Então a gente já teve rolos. Eu teria falado pra eles, mano. Que nós tava aqui. É, eu devia, mas eu errei. Nós vai lá em cima conversar e já era. Tá bom, certo. Eu não quero que eles venham junto. Calma, mano. Eles são meus amigos, querendo ou não. Mano, Juan, eles tão aqui todo dia, cara. É, você quer apostar quando que eles tão aí na escada escutando nós conversar? Eu tenho certeza, eu conheço eles. Você quer apostar? Sem conto. Tá. Quer mandar 100 agora ou depois? Não, vai tomar banho. Corta. A gente pode ir perdendo dinheiro. Cê é louco. Rapaziada. A gente fez você ganhar 100. Ah, então é isso aí, então. Não é, né? Você é um idiota. É, eu ganhei 100, mas vocês também tem que ser um pouco mais... Tipo, simpático, sabe? Sei lá. Gente, vem cá, vem cá. Ah, tá. Isso, vem cá, então. Vamos ver. Esse cara vem lá da, sei lá de onde que ele veio lá e, segundamente... Ele tá vindo pra cima de mim agora. Você tá achando que eu sou do time inimigo? Senta aqui agora, senão não é tudo. Senta aqui agora, aqui agora. Ó, agora ele vai conversar. Ó. Você vem lá, você pega esses caras aí, tá lá, não sei de onde. O cara tá comendo banana ali. Você nem conhece. Você tá reclamando? Isso. Tá tocando, mas ele bateu em nós, ó, no mec. Tá louco? É, é verdade. Calma, gente. Você sabe da treta que tinha, mano. Gente, tá bom, mas eu conversei com ele. É coisa do passado, tá bom? É, é coisa do passado. As minhas brigas com ele. Aquele cara, sabe por que eu tratei ele assim? Que lã. Porque ele chegou na sua casa e já meteu na boca com você. Safado. Tá, mas... Ele e aquela pepapiga eu não tinha visto ainda. Só o pentear a voz. É o Jorge. Gente, vocês têm que entender. Eu tô passando por um momento bem complicado agora. Tá, tá lá, ô. E aí, Freeston? É só crindo a testa só aqui dentro, por acaso? Tá passeado. Tá passando os limites. Tá bom? Calma. Quem tem limite é cartão de crédito. Gente, calma. Pra onde vocês estão indo? Caralhão muito, né? Ei. Pra onde vocês estão indo? Ai, a leitoinha tá que parece que vai chegar. A leitoinha não sabe. A patinha não sabe. Calma. Relaxa, tá bom? Tá me vendo o que, filho? Tá achando que tem medo de você? Ah, tá sem medo, né? Por si. Vai, vai. Você também, Vicky. Você controla, Juan. Quatro só. Cuidado, hein? Pra não sentar em cima desse ovo aí, ó. Ó, ó. Tá, 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 tá. Calma, gente. Rapaziada. Você viu o que esse moleque falou? Aham. Só uma pergunta. O carro dele tá aí? Tá. Não. Ah, pode ser o vídeo lá dentro que eu vou puxar um agora aqui fora. Não, vim. Rapaziada. Não, não, você escolheu o seu lado, nego. Você escolheu o seu lado? Você escolheu o seu lado? Você escolheu o seu lado. Você escolheu o seu lado? Você escolheu o seu lado. Como assim, barata? Ei, tchau, tchau. Não tem um lado? Que palhaçada é? Vai ter medo. Não vira a cara, não. Você vai ser o primeiro aí pro saco, irmão. Você vai ser o primeiro aí pro saco mesmo, tá ligado? Fala assim de ideia, não do jeito. Me beija, irmão. Bora, rapaziada. Gondão. Bem, depois eu me acerto com eles, tá bom? Quase. Quase foi. Relaxa. Depois eu me acerto com eles, tá bom? E o outro? A gente precisa conversar. A gente vai conversar. Tô vendo. A gente vai. Do dia mais divertido do mês, passou pro pior dia do mês. Dizeram assim muito rápido. E agora, me mandaram uma decisão pra me escolher entre o Juan e meus amigos. Isso aí não tá certo. E eu nem sei como é que eu vou resolver isso. E eu nem sei como é que eu vou resolver isso.